Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Acho que as discussões que nós estamos tendo aqui são fundamentais, como comentei agora com o colega, isso tem a ver com a sociedade como um todo, não só no mundo do negócio, mas da democracia e tudo. Então, eu vou falar brevemente aqui, passar uns recados sobre como é que a gente tem visto na perspectiva a questão do cenário político-econômico brasileiro e como que essas questões de tecnologia podem, de alguma maneira, estar influenciando essa dinâmica. Deixa eu comentar rapidamente que essas ideias que eu vou passar aqui refletem fundamentalmente as reflexões que nós temos na perspectiva, da empresa do qual eu sou um dos sócios. E a ideia é jogar algumas hipóteses. Vocês vão ver, uma hipótese sobre governabilidade, uma hipótese sobre dinâmica econômica recente do Brasil e depois algumas hipóteses sobre a questão de tecnologia impactando essas duas dinâmicas de maneira geral. Eu vou, de alguma maneira, simplificar barbaramente esse mal-estar que parecem que todas as sociedades latino-americanas estão passando e não só as latino-americanas, as europeias, as americanas, mas nós estamos no meio de um turbilhão. Quem acompanha o que aconteceu no Chile, o que está acabando de acontecer na Bolívia, mas também as eleições no México, as eleições na Argentina, dá para ver que tem um mal-estar geral nas sociedades da nossa região. Acho que com um grau acima do mal-estar que a gente está vendo em outras sociedades mais desenvolvidas, como França e Estados Unidos, etc., que está tendo também um mal-estar, mas talvez com um grau um pouquinho abaixo do que a gente está vivendo aqui na região. Mas vamos lá. Então, a primeira questão que eu acho que é importante é a gente discutir essa tal da governabilidade. Parte desse mal-estar que nós estamos dizendo, e é um dos pressupostos que estão em todas as discussões, seja nas questões do impacto de tecnologia, como a gente viu agora, mas seja nas questões políticas e econômicas mais gerais, parte disso tem a ver com um problema que o Brasil vive muito fortemente que se chama governabilidade. O que é governabilidade? é a capacidade de sociedades que são muito complexas, com muitos polos diferentes, chegar de alguma maneira organizada em decisões coletivas. Isso é governabilidade. É a capacidade de um coletivo complexo e heterogêneo produzir, de alguma maneira, decisões que são minimamente coerentes e estratégicas. No Brasil, a gente tem um enorme problema de governabilidade. Parte disso tem a ver com uma certa lógica institucional do país. Começando pelo poder executivo. A gente tem um governo, hoje em dia, com uma montagem bastante peculiar, e que joga a luz, talvez, nesse problema da governabilidade. O Bolsonaro, independente de juízes de valor que a gente faça sobre ele, ele é um personagem, uma liderança política, que tem uma característica ruim para a governabilidade. Ele tem várias características ruins para a governabilidade, mas uma em particular, que é, ele é um líder político que não veio articulando ao longo do tempo um grupo amplo de assessores, bases de apoio, etc. Isso tudo foi um processo muito recente. Quem acompanha eleições no Brasil viu que, por exemplo, a relação dele com um dos grupos de apoio dele, que a gente chama o grupo da agenda de mercado, que basicamente é o Guedes e o seu super ministério, ele conheceu o Guedes e se relacionou com o Guedes a partir de março, abril do ano passado. Então é uma relação muito recente, no meio do processo eleitoral, o que, obviamente, gera dúvidas, pelo menos ruídos nesse relacionamento. O Bolsonaro fez isso também com relação aos outros grupos, talvez com exceção de um, que é o que a gente chama o grupo da agenda conservadora. O que é o grupo da agenda conservadora? É basicamente a família, o PSL, que acaba de rachar e o Bolsonaro está saindo, inclusive, do PSL hoje, já fez a comunicação, e algumas lideranças evangélicas. Talvez esse seja o grupo mais, vamos dizer, orgânico em torno do Bolsonaro, apesar de não ser orgânico. A montagem do governo atual do Bolsonaro, do ponto de vista do poder executivo, ele, portanto, compõe alguns grupos que, de maneira, mais ou menos, ad hoc, foram se articulando com a campanha dele. Nós colocamos aqui cinco grupos, que nos parece que são os principais. Então o primeiro, como eu comentei, é o do Paulo Guedes, que, até o momento, essa aliança que foi feita lá em março, abril do ano passado, prevalece. O Paulo Guedes é a única voz na agenda econômica do governo. Não existe nenhum governo, eu diria até durante a ditadura brasileira, do 64 a 85, onde você teve um ministro, nem o Delfim Neto, no auge da ditadura, teve uma concentração de poder no campo econômico tão forte como o Guedes. Então essa aliança do Guedes, apesar de recente, ela parece, até o momento, estar funcionando. Mas do lado do Guedes tem outros grupos, por exemplo, o grupo dos militares, que a gente chama. Não é um grupo orgânico, é um grupo liderado por militares que estavam, basicamente, já retirados, estavam na reserva, que se articularam. O Mourão e o Heleno talvez sejam as figuras principais. Não é orgânico, não é um partido, é mais ou menos um certo grupo de pessoas com uma visão sobre o país, mais ou menos alinhada, mas que têm um papel importante. Como eu comentei, o terceiro seria esse grupo em torno da família do PSL. Esse PSL, vamos ver o que ele vai montar agora. Hoje, pelo menos, metade do PSL fica nesse grupo e algumas lideranças evangélicas. Depois, o que a gente chama do pessoal aqui, basicamente, do centrão, democratas que estão na agenda negociada. E correndo por fora, você tem outra figura importante. Não faz o jogo político mais cotidiano, mas é uma figura que a gente chama, liderando esse grupo da Law & Order, que é o Moro, basicamente, o ex-juiz Moro. Por que eu estou comentando isso? Porque parte da governabilidade tem a ver com a coesão que emerge, que é projetada a partir do poder executivo para o resto do sistema político e para o resto da sociedade. Nesse ponto, a gente tem uma debilidade, porque esses cinco grupos não necessariamente estão alinhados num mesmo projeto. Tem ruídos com relação ao que vai prevalecer na combinação da dinâmica entre esses vários grupos. Esse ruído, como a gente ouve cotidianamente, vai estar refletido na parte econômica que eu vou comentar em um minuto. Mas o problema da governabilidade não para aí, não. Aqui é só o poder executivo. O poder da governabilidade no Brasil passa também por esse arco-íris que a gente está vendo aqui. Esse arco-íris, basicamente, é o Congresso brasileiro. Quando você olha, o de cima é o Senado, o de baixo é a Câmara Federal, e a divisão dos partidos, está certo? Não precisa ser cientista político para ver que é um parlamento hiperfragmentado. O que a gente diz de questão, o principal problema de ser hiperfragmentado? Produção de maioria consistente, construção de maioria e permanência de uma maioria consistente em cima de um projeto único. Isso é o desafio que o Brasil tem, não é coisa do Bolsonaro, é coisa que vem se arrastando, é uma característica que vem se arrastando no sistema político brasileiro desde os anos da transição, de 1985 para cá, só que ele vem se aprofundando. Então, o Bolsonaro, hoje, que ele é desse partido aqui, do PSL, que começou com 10% da Câmara, rachou no meio, hoje é 5%, e com a saída do Bolsonaro do partido, possivelmente, nós não vamos ter uma situação peculiar, que é não ter nenhum partido formalmente na base do governo a partir da semana que vem. É uma situação bastante inusitada, é uma liderança no poder executivo, que virtualmente não tem nenhum partido formalmente na sua base. Então, portanto, significa que ele tem que construir maiorias a cada tema, a cada votação. Então, obviamente, nós estamos falando de um problema grave de governabilidade no país. uma notícia, vou começar com uma má notícia, que é uma pesquisa que a gente faz no Congresso a cada quatro meses, uma má notícia e depois uma boa notícia com relação ao Congresso. Se a gente olhar a pesquisa da última pesquisa que a gente fez com os parlamentares, e uma das questões que a gente tem feito e faz em todas as pesquisas é, não é uma pergunta se você concorda com o presidente, a pergunta é se você confia no presidente para fazer um acordo. não é confiar, não é concordar, é confiar. Por exemplo, Rodrigo Maia foi eleito presidente da Câmara com apoio da oposição. Por quê? Porque ele tem a mesma oposição, quando faz um acordo, ele confia que mesmo discordando da agenda do Rodrigo Maia, ele vai cumprir o acordo. Então, essa é a pergunta que a gente fez aqui. E olha a resposta. A resposta é que uma parte importante do Congresso, mesmo os apoiadores deles, vocês podem ver que nessas colunas nós estamos captando apoiadores orgânicos do Bolsonaro, a frente ruralista, a frente evangélica, etc. Mesmo entre os seus grupos de apoio, você tem uma enorme desconfiança sobre a capacidade e ou a lealdade do governo cumprir acordos. Isso é muito grave, de novo, coloca problemas na nossa governabilidade. Qual que é a notícia boa? A notícia boa é isso aqui. Nessa mesma pesquisa, a gente fez perguntas com relação à agenda, à concordância de agenda dos parlamentares. E o que a gente identificou? Possivelmente, esse Congresso atual é o Congresso mais reformista que a gente conhece desde a transição. Então, essa é a enorme, talvez, notícia positiva. O Congresso, apesar de fragmentado, ele parece que veio construindo ao longo dos anos um certo consenso com relação à necessidade de a gente implementar algumas agendas fundamentais. Quando os senhores veem ali, por exemplo, as reformas, os temas mais de caráter econômico, PEC da Previdência, PEC paralela, reforma macroeconômica e melhoria de ambiente de negócio, se os senhores somarem as notas 4 e 5, nós estamos falando de uma maioria no Congresso de em torno de 65%. É muito significativo essa maioria. Eu repito, é a primeira vez que a gente tem um Congresso tão pró-reforma como nós estamos vendo agora. Então, de novo, se vem um problema de governabilidade muito forte em relação a uma liderança no poder executivo muito fraca e com poucos grupos organicamente estruturados atrás dele, e que gera ruído do ponto de vista de governabilidade, nós temos também no Congresso uma fragmentação importante. porém, quando você olha a agenda, atenua parcialmente essa fragmentação e permitiria alguma linha de consenso, vamos dizer, e viabilidade de governo. Então, eu diria que nós temos uma situação difícil de a gente projetar, esse é o desafio de todo analista, mas eu diria que tem um certo rumo projetado com relação à concordância da agenda econômica, que se o governo continuar liderando ou priorizando na sua agenda esses temas, nós temos uma razoável chance de avançar. Simultaneamente, o que o Congresso parece não apoiar, por exemplo, vocês pegam aqui escola sem partido, ou questões vinculadas à porte de arma, que é esse último de baixo, o penúltimo. Vocês podem ver que nesses temas, o nível de consenso do Congresso reduz drasticamente. Então, o que está colocado? Se o líder do Poder Executivo entender aonde é o ponto de convergência que ele tem com a agenda do Legislativo e seguir nesse caminho, e aqui está óbvio que o ponto de convergência é a agenda econômica, nós possivelmente teremos um avanço interessante nesse campo. Se o líder do Executivo optar por seguir uma agenda que não está convergente com a agenda do Congresso, possivelmente nós vamos ter uma paralisia decisória no próximo momento. Bom, essa é uma questão primeira da governabilidade. Vamos passar para a questão econômica. Então, a gente tem essa situação peculiar na área de governabilidade, difícil de projetar, mas passei algumas hipóteses que poderiam organizar o nosso cenário. Passando para o campo econômico. De novo, no campo econômico, a gente tem boas notícias e más notícias. O que nós temos de má notícia? É esse gap que vocês veem aqui nesse gráfico de baixo entre o índice de confiança que os atores econômicos, consumidores e investidores têm em relação ao curto prazo comparado com o longo prazo. As duas curvas de cima são o índice de confiança desses atores econômicos no longo prazo. É a pergunta, você acha que o ambiente econômico vai melhorar? Eles dizem, sim, meu índice de confiança com relação ao futuro é razoavelmente alto. E aí faz a pergunta fatídica. E hoje, no curto prazo? Aí ele é pessimista. Esse gap, que vocês podem ver, o gap começou, a tela está meio difícil de ler aqui, mas ele começou em 16, exatamente no processo do impeachment e montagem do governo do Temer. Vocês veem que essas curvas descolaram. Esse gap de confiança entre longo e curto prazo, o nosso modo de ver, é o tal ruído que eu falo da questão da governabilidade. Como você tem uma desconfiança sobre a consistência da agenda governamental, você, traduzindo para o âmbito da decisão econômica, você tem um gap de confiança. O gap de confiança reflete no baixo propensão a investir, baixa propensão a consumir, baixa propensão a contratar financiamento, etc. E tem um impacto que a gente vê no gráfico de cima, óbvio. É o terceiro ano seguido que a gente inicia o ano projetando um crescimento próximo de 3%. Esse ano era 2,6% a média do mercado, a projeção média do mercado. E acaba o ano com 1% ou menos de 1%. Como é que se explica essa diferença entre o potencial de recuperação econômica e a real atividade econômica? No nosso modo de ver, em grande medida, tem a ver com esse gap de confiança, esse ruído que permanece nos últimos três anos no mercado e que ele é, não me parece que vai se solucionar no curto prazo, apesar daquela boa notícia com relação à propensão, vamos dizer, pró-reforma do mercado. Essa é a má notícia, ou seja, esse gap permanece. Qual a boa notícia? Boa notícia é esse gráfico aqui do lado. Quando a gente observa o que aconteceu no Brasil do ponto de vista de controle da inflação nos últimos anos e olha pra frente, uma projeção de inflação que fica em torno de 3,5%, 3,3,5%, é uma situação que o brasileiro não conhece desde o Juscelino Kubitschek, desde o plano de meta do Juscelino Kubitschek, quando você tem um salto inflacionário. Então nós estamos falando de algo que não passa nem na nossa memória aqui recente. Mas é a melhor notícia do ponto de vista estrutural que a gente pode ter. Por quê? Porque a taxa de juros básica, a Selic, ela está acompanhando esse movimento. Significa que pela primeira vez na história recente do Brasil nós temos uma taxa de juros reais em torno de 2%. Num país em desenvolvimento, você tem uma taxa de juros reais de 2%, nós estamos falando numa situação absolutamente favorável a uma migração de um volume de capital que até pouco tempo ficava circulando em títulos públicos, etc., no mercado financeiro. O nosso cálculo é que possivelmente esteja flutuando nesse mercado 1,4 trilhões de reais. Esse 1,4 trilhão de real ele vai ter que numa situação dessa migrar para a economia real. Como é que você sustenta? Estamos falando de investidores em chonais, por exemplo, fundos de pensão ou fundos de investimento de longo prazo. Como é que você mantém rentabilidade? Você precisa retomar. A rentabilidade média do cálculo atuarial desses fundos é em torno de 7,5%, 8%. Você vai ter que buscar isso no mercado real. Então, significa o seguinte, que se nós tivermos um ambiente de mais confiança, a gente tem a chance de ter um aporte na economia real brasileira, não da totalidade do 1,4 trilhão, mas vamos supor 70% desse valor. Estamos falando de uma massa de investimento na economia real e que vai ser possivelmente alocado por mecanismos privados, fundos imobiliários, fundos de infraestrutura, novas modalidades de crédito, etc., que vai ter que drenar a economia brasileira. Portanto, nós vamos ter uma disponibilidade de capital monumental caso a gente resolva minimamente o nosso problema de confiança e de governabilidade, o que me parece que é factível. Corre paralelo a isso o problema fiscal. Todo mundo sabe a pressão que a gente tem do ponto de vista fiscal no país. Eu não vou explicar gráfico por gráfico, mas um dado só para vocês terem como referência. O último dado do Tesouro, projeção do Mansueto, do secretário de Tesouro, é que ceteros, páribos, tudo continuando como está, a variável fiscal vai ser, possivelmente, o superávit fiscal em 2023. Se tudo continuar como está, projeção do próprio Tesouro, nós vamos ter superávit fiscal em 2023. É um desastre? Não é um desastre. É boa notícia? Não é uma boa notícia. Mas significa que nós estamos com o problema, mas mais ou menos administrando. Administrando no limite dele? Possivelmente. Mas não tem nenhum indício de que nós estamos caminhando para uma explosão de descontrole fiscal. É um peso que nós vamos carregar na economia brasileira, porém ele não é fatal, ele não está para matar a economia brasileira no ano que vem, etc. Não tem nada a ver, por exemplo, com a crise que deve emergir na Argentina já no final do ano, que ali sim é uma crise onde você pode esperar uma ruptura. Aqui nós estamos falando de uma pressão fiscal significativa, mas não necessariamente jogando o Brasil em uma recessão no curto prazo. Isso aqui é os estados. Deixa eu passar para uns comentários finais. Então, dado esse cenário, algumas questões sobre a tecnologia. Então, o que os senhores viram? A gente tem um mal-estar andando aqui na região, se expressando de maneira muito forte. No Brasil, em 2013, isso foi muito claro. Nós vimos o que aconteceu no Chile, vimos agora o que aconteceu na Bolívia. Então, tem um mal-estar. No Brasil, esse mal-estar se dá de uma maneira muito específica. Você tem um mal-estar que passa pelo processo político e reflete num governo com uma característica muito peculiar, do governo Bolsonaro, junto a uma enorme fragmentação do Congresso. Esse mal-estar traduzido na área política tem gerado um gap de governabilidade importante. Quando você vai para a economia, você vê uma economia que tem um volume, uma capacidade de recuperação latente para ser executada, você tem um gap de confiança que tem postergado isso, mas você tem algumas situações, por exemplo, esse estoque de capital que pode migrar para a economia real, que é, vamos dizer, uma tábua de salvação que a gente pode imaginar junto com o pré-sal, agronegócio e outros setores. Então, é uma situação, vamos dizer, ainda acho que nós estamos no campo do administrável, estamos no campo de uma saída negociada, democrática e pró-mercado no médio prazo. Não está dado, mas me parece que as chances de ocorrer isso são razoavelmente grandes. O que a tecnologia tem que ver com isso? E aí eu concluo minha apresentação com três reflexões aqui. Esse processo todo que a gente está vivendo, que a gente viveu no país, ele botou a tecnologia como parte de um problema. Antes de passar para essas três conclusões, eu queria só chamar a atenção para esse gráfico aqui. Essa barrinha que os senhores estão vendo, a vermelhinha, independente da metodologia que a gente adote, se você não confiar na metodologia de classe social, dá um desconto de, sei lá, margem de erro de 20%, 30%. Ainda assim, nós estamos falando de um processo, desde o final da inflação, com o plano real até hoje, de uma das maiores conversões do ponto de vista de renda que a gente teve no período recente. Basicamente, eu queria chamar a atenção dos senhores para a barrinha vermelha. Hoje, o Brasil é um enorme país de uma classe média baixa. Classe média baixa com um pouco mais de educação do que tinha lá atrás, uma classe média baixa com uma longevidade significativamente maior do que tinha 20 anos atrás, uma classe média baixa urbanizada, uma classe média baixa que tem demanda por consumo de quase tudo, de sapato a celular, a serviço de saúde e educação, é uma classe média baixa que tem cada vez mais demandas políticas. O que essa classe média baixa está fazendo no país? E quando você vê esse número, 115 milhões de habitantes, se fosse um país, a classe média baixa do Brasil seria, sei lá, o sexto país do mundo. Talvez seria melhor que a Índia, China, Estados Unidos, Paquistão e Indonésia. Aí eu acho que nós estaríamos já na quinta... A classe média baixa é a quinta população do mundo. Então estamos falando de uma dimensão significativa. Esse pessoal faz pressão, esse pessoal consome, esse pessoal tem uma nova projeção sobre a sua inserção no mercado de trabalho. E é isso que me parece que está... É a questão fundamental por trás do tema da tecnologia. Essa mesma classe média baixa, como os senhores podem ver, conhece talvez melhor do que eu esses números, ela é surpreendentemente aberta a uso de tecnologia. Está certo? Esses números que a gente vê, do Uber, do Facebook, o Brasil sempre nos dois, três primeiros, essa propensão de uso das plataformas móveis, inclusive nas classes mais baixas, nós estamos falando de um fenômeno, de uma classe média baixa gigantesca, que tem uma permeabilidade ao uso de plataformas digitais de maneira absolutamente fantástica. Ele é fonte de problema, mas é fonte de solução, e aqui que vem as minhas considerações finais. Quando a gente olha para essas demandas que estão por trás de 2013, estão por trás do Chile, esse mal-estar, parte do problema desse mal-estar, as pesquisas têm indicado, que não é um problema de esquerda versus direita, rico versus pobre. A questão que está por trás desse mal-estar, é uma demanda crescente por melhores serviços públicos básicos. Na verdade, nós estamos falando de bens coletivos e bens bem comuns, de bens que têm a ver, bens públicos, têm a ver com qualidade de moradia, qualidade de transporte, qualidade de serviço, qualidade de educação, etc., que têm na capacidade, nessas bases tecnológicas recentes, e isso tem a ver até com a primavera árabe, uma maneira nova de conectar, uma demanda com uma capacidade de comunicação muito rápida, de informação muito rápida. Ele gera mal-estar, gera mal-estar, mas ele é parte da solução, ele gera... a parte desse processo vai ser solucionado com questões tecnológicas, que remete às outras questões. Nós temos uma pressão fiscal, como os senhores viram lá, que é uma questão fundamental. O antecessor aqui do Henrique Meirelles, como o secretário de Finanças de São Paulo, o Elcio Tocasch, ele deu um dado que, no meu modo de ver, ele exemplifica muito bem isso. São Paulo, o Estado de São Paulo, ele vai ter, nos próximos 10 anos, 50% dos seus funcionários aposentados, com salário integral, porque eles são funcionários antigos, 50%. Isso significa que, em 10 anos, o Estado de São Paulo vai ter que produzir os mesmos serviços públicos, ou melhor, com metade do número de pessoas, sendo que a receita do Estado vai ser a mesma, porque os aposentados vão ter salário integral. Como é que você resolve isso? Só tem um caminho. É tecnologia, 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 tecnologia. Você tem que, mais do que dobrar, hoje, a produtividade média do funcionário público de São Paulo, do ponto de vista de produção de serviços. Esse é o nosso dilema. Isso é um dilema positivo, no sentido de que nós estamos antecipando uma questão que temos ferramentas, vamos ter que criar as ferramentas para isso. E, finalmente, a questão de todo o debate que a gente viu na mesa anterior, porque isso não vem no vácuo. Isso vem junto de um processo de criação de regulações e políticas públicas que sejam capazes de captar isso. Eu acho que o Brasil está muito bem posicionado para esse tipo de ação. Acho que tem um mercado, de um lado, político para ser respondido, políticas públicas competentes, regulatórias, e tem um mercado privado, de outro lado, que é solução massiva para esse tipo de dilema. Então, essas eram as minhas reflexões, curto e grosso aqui na minha colocação. O Brasil não está fora desse mal-estar geral, mas nós temos uma posição um pouco diferente da média do mal-estar que nós estamos vendo na região. O Brasil é muito bem posicionado do ponto de vista econômico, e oxalá a economia, a tecnologia, seja o que vai permitir o Brasil fazer, sair desse dilema com uma afirmação positiva, com um projeto positivo. É isso aí, muito obrigado.